Tudo bom com vocês? Hoje estou aqui para um vídeo muito legal, que é mais um estúdio vlog. E eu vou ter que fazer essas continhas aqui de matemática, que são nove continhas até aí. E eu já tinha gravado um desses vídeos de fazer continhas, assim, que foi no meu último vídeo. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, que eu tive mais um monte, ó. Teve essa daqui, ó, que eu falei para vocês que eu tinha colado errado. Quem não viu, vai lá assistir para entender. Que tinha me dado duas, né, não prestei atenção, aí eu colei as duas. Aí aqui foi uma que eu faltei, só que não deu tempo de fazer, eu já vou fazer também. Aí essa daqui foi direção de casa, que aí eu não tive aula terça. Por causa que foi o jogo do Brasil das Mulheres Feminino. Aí teve 18 continhas, que é nove mais nove, dezoito. Eu fiz tudo também. E agora é a quinta continha, que é essa daqui, ó. Eu vou fazer, vou colar, fazer, e aí eu volto com vocês. Talvez eu vou mostrar um pouquinho de como eu vou colar e tal, para o vídeo não ficar tão pequenininho, assim, curto. Então eu vou mostrar para vocês. Gente, desculpa por, às vezes, eu tossia, que eu tomei, assim, resfriada. Não, dizia resfriada. É por causa que, acho que eu peguei mania de tossir, sabe? Agora a planta coça. Aí eu peguei mania. E, gente, eu não sou boa de cortar as coisas, tá, gente? Então se ficar torto, relevem. Porque eu sou muito boa, né? Sou péssima em cortar as coisas. Tudo que eu corto fica torto. Até a folhinha que vem com... Essa linhazinha, sabe? Para direcionar. Ai, gente, eu também tive, olha, essas coisas. Não é de matemática, eu vou mostrar... Ah, não, mas eu não ganhei ele, né? É, ficou com a professora, só disse a nota. Eu tirei oito e meio. E eu também fiz um de seis, só que a professora não deu a nota ainda. Eu já fiquei muito feliz, porque muita gente, assim... Não muita gente, sim. Muitas pessoas... Ai, meu Deus. Poucas pessoas, assim, tiraram nota baixa. Tipo, teve gente tirou cinco, seis, sete. Sete tá na média, né? Tá bom, não tira sete, porque pelo menos você não fica de... É, não tem recuperação, mas é mesmo assim, né? E aí eu tava com uma dor de barriga. Mas ainda bem que eu tirei. A maior nota foi nove. Três pessoas tiraram nove. Mas é bom, né? Não sei da minha nota, eu tenho meio que tá pro gasto. Depois é melhor olhar, né? Estudar mais e tal. Ai, tira nove. Eu não sei as que eu errei. Vai entender, né? Qual eu errei. Mas eu não sei. Então, gente, pra não ficar assim, porque agora tá dando três minutos e trinta e três segundos, eu vou colar, fazer e eu volto com vocês. Gente, acabei de fazer todas as continhas, ó. Eu não gostei muito, porque as que eu fiquei fazendo vezes e vezes pra descobrir o resultado, aí ficou tudo marcadinho assim, ó. Tenta apagar assim. E também por causa que aqui ficou mal apertadinho, ó. Ó, pra vocês... Ó. O 25 não coube. Tá vendo? Aí eu tive que pôr bem assim, grudado no C. Ficou bem feio. Quase todos ficaram assim, ó. Então, eu vou pegar a próxima matéria, que vai ser história, e já volto. De história, páginas 124 e 125. E, gente, se faz algum barulho, porque a minha mãe acabou de sair aqui do quarto, e aí ela foi no banheiro e vai fazer uma batalha no descarga, com certeza. Então, desculpa aí. Essa é a página aqui, 124 e 125. Eu vou fazer e já volto com vocês. Espero que eu não esteja falando muito baixo, pra vocês ouvirem, né? Então, eu já volto com vocês, quando eu terminar de fazer tudo. Gente, eu já terminei aqui, ó. Tinha essas duas perguntas, ó. Observe a imagem acima, contorne o local onde os gritos costumavam discutir os rumos da polis. Aí eu contornei, aqui eu respondi. Aqui tem bem pouca pergunta. E aqui eu também respondi, ó. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, se inscreve, e clique no sininho das notificações, pra não perder nenhum vídeo novo. Tchau!